Toda a minha vida tinha uma busca dentro de mim através de algo que eu até então não entendia. Meu lado profissional nunca deu certo, meu lado familiar também era muito conturbado. E ao passar do tempo eu descobri que por mais que eu fizesse, nada acontecia diferente. Acordava, ia dormir do mesmo jeito, já estava ficando cada vez mais estressada, sem paciência, se o trabalho já não estava dando mais certo, a minha vida espiritual nem existia. E daí então uma busca insaciável, corrente, para saber o que realmente estava acontecendo na minha vida. Por mais que eu conversasse com alguém, por mais que eu buscasse, eu nunca encontrava. Buscava ver em tantas outras pessoas uma diferença que faltava em mim. Minha vida não era nenhuma das melhores, mas também não era a pior. Minha vida profissional não tinha nenhuma realização. Minhas contas acumulando, débitos em cima de débito, por mais que eu trabalhasse, trabalhava o dia todo, trabalhava de segunda a sábado e mesmo assim não dava rendimento. É como se estivesse colocando todas as minhas rendas, todos os meus esforços num saquetel, num saco furado. Algum tempo atrás, tive a perda de minha mãe. Inesperadamente, aos 47 anos, minha mãe veio a falecer. E eu comecei a julgar a Deus e a questionar a Deus, por que? Jovem, 47 anos, por que? Deixou de existir. Fiquei cada vez mais deprimida. Eu tentei mudar meu estilo de vida, meu estilo de ser. E mesmo assim, nada diferente acontecia. Em um certo dia, parei, olhei, analisei e conversei com Deus. Tinha perda na família, mãe, avó, pai, tudo falecendo. O emprego não estava dando certo, por mais que eu me investisse, por mais que eu fizesse cursos. Deus não tinha crescimento nenhum. E eu procurei e comecei a questionar a Deus. Deus, por que? Por que eu sou filha? Por que eu sou feita em imagem e semelhança a Tua? E mesmo assim, eu não sou feliz. A felicidade não batia a minha porta. Por que esse oco dentro de mim? Não sou a melhor nem a pior. Eu sei que eu tenho algo especial, uma missão aqui. Mas eu identificava qual que era essa missão. E daí então, um grande dia, quando eu menos esperava, ao passar o canal da TV, encontrei a TV Novo Tempo, o canal da esperança. E o Luiz Gonçalves, o pastor, apresentando um tema, o grande conflito, foi onde eu descobri que a minha vida estava diante de um grande conflito. E eu percebi que algo estava diferente, algo tinha que mudar na minha vida. E busquei na palavra de Deus, justamente, o significado de tudo isso. E descobri que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mesmo nas lutas, mesmo nos obstáculos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perdas, existe um ganho. E através das programações do Novo Tempo, eu descobri que mesmo tendo tantas lutas, tantas dificuldades, tantas perdas, ainda existe esperança para cada um de nós. esperança numa vida eterna, esperança numa vida profissional, esperança numa vida melhor, numa vida realmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E hoje eu posso dizer, sou uma pessoa completamente transformada, porque a TV Novo Tempo conseguiu transformar a minha vida com tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Eu agradeço a Deus primeiramente e a todos vocês que fazem parte da TV Novo Tempo. Através da oração, da meditação, da confiança em Deus, da força de vontade, pude realizar todos os meus sonhos. Hoje eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que tem qualidade de vida, porque eu não saio de casa sem entregar o meu dia, sem entregar as minhas atividades nas mãos de Deus. E ele tem feito coisas grandiosas, como a própria Bíblia nos diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.